Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça a acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso, destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo, e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes, por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes, e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem, e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes, e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Os israelitas são rebeldes como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? Efraim aliou-se a ídolos. Deixem-nos só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe, e os seus altares lhes trarão vergonha.